Olá pessoal, vamos lá aqui para mais um vídeo informativo, vocês já devem ter observado que aqui não tem muita regra, tem dia que eu tô de regata igual agora, daqui a pouquinho eu tô indo pra academia, tem outro dia que eu tô no meio do trabalho e posso tá aqui de camisa ou de polo, não liguem muito pra essa questão que não temos formalidades aqui no nosso canal, nosso grande objetivo é levar informação pra vocês, mas de uma maneira assim, sem grandes formalidades, atingindo o público desde o público que não é um profissional da área de saúde, até quem é estudante, até quem é realmente profissional e gostaria aí de estar aqui compartilhando um pouquinho dessas informações aqui que eu apresento para vocês. Bom pessoal, para metabolizadores rápidos de cafeína, esse suplemento acaba sendo maravilhoso, eu não falo suplemento, não podemos também deixar de lado claro o nosso cafezinho, né, como uma ótima fonte de cafeína ali para ser utilizada antes de um treinamento, mas algumas pessoas são metabolizadores lentas de cafeína, então a mesma quantidade sendo utilizada para o metabolizador rápido e o metabolizador lento, nós teremos aqui diferentes efeitos, sendo que o metabolizador lento com uma quantidade mais elevada de cafeína, até uma quantidade essa que acaba sendo ali eficaz comprovadamente ali em estudos, ela pode prejudicar o rendimento desse indivíduo com relação a sua performance esportiva, mas também com relação a sua performance cognitiva, né. O café é o campeão aqui no Brasil de estímulo para o trabalho, para os estudos, mas isso só será verdade caso você seja um metabolizador rápido, nesse sentido de usar altas quantidades. Então, já estão percebendo aqui, alguém que é metabolizador lento, o jeito mais simples de resolver seria usar quantidades menores, então por exemplo, enquanto o metabolizador rápido poderia se beneficiar 300, às vezes até 400 miligramas de cafeína, partindo do princípio de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, ingerido uma hora antes do treino, o metabolizador lento pode ter grandes benefícios com 100 miligramas, que seja uma dose aqui bem menor. Essas diferenças, com um teste genético, né, nós podemos identificar de modo muito simples e rápido, observando ali qualquer tipo de polimorfismo no gene CYP1A2. No entanto, sabemos que essa não é uma realidade de todo mundo, então é observar realmente como que você se sente quando você toma principalmente dois cafés seguidos, você começa a ficar meio aéreo, meio assim, estranho, então realmente a chance de você ser um metabolizador lento acaba sendo muito grande. Eu, particularmente, eu sou um metabolizador lento, eu nunca fui muito adepto de café justamente por isso, sem saber ter feito algum teste, né, observando, eu observava assim que uma xícara de café ok, na segunda em diante eu começava a ficar muito eufórico, muito agitado e caía a minha produtividade. Até uma dica que aqui o objetivo é falar de performance esportiva, mas também de performance em todos os sentidos da palavra, performance acadêmica, profissional e até mesmo sexual, todo tipo de performance aqui nós temos que envolver na nossa discussão. Então pensando aqui em alguém que trabalha no escritório, no consultório o dia todo, muita tensão, muito estresse e ainda, independentemente de ser metabolizador rápido ou lento de cafeína, ficar se entupindo, né, de cafeína e usando esse efeito estimulante o tempo todo, pode sair na verdade prejudicando a sua performance ali acadêmica ou profissional. Talvez uma sugestão, usar um pouco de chás até calmantes no trabalho pra você tomar medidas ali com mais sensadez, com mais calma do que você ficar extremamente agitado o tempo todo. Falando aqui de suplementação alimentar, nós sabemos que os pré-treinos, temos vídeo no canal sobre isso, o seu grande ingrediente basicamente é a cafeína. Então fica um pouco difícil para quem não tolera muito bem essas quantidades mais elevadas de cafeína estar ali utilizando esses pré-treinos com 300, às vezes até mais miligramas de cafeína por dose. Então nós temos algumas substâncias bem interessantes que podem auxiliar, como por exemplo, potencializadores colinérgicos. Hoje, com a internet é muito fácil vocês visualizarem até produtos com esses nomes que eu falarei agora, como por exemplo, alfa-GPC ou então citicolina, né, são, é, o Persine A, são suplementos, substâncias encontradas na forma de suplementação alimentar que podem muito bem ser utilizadas por pessoas que não respondem muito bem a cafeína visando estimular foco, concentração. São substâncias muito utilizadas e pesquisadas para a prevenção de doenças neurodegenerativas, tal como Alzheimer. Então você poderia, vamos imaginar você, alguém que está lá com 30 anos de idade, tem um trabalho extenuante, você deseja melhorar a sua capacidade cognitiva, está aí uma ótima opção. E você tem um avô com 78 anos ali com queixa de perda de memória, além de investigar outros fatores, vitamina B12, entre outros, você pode ali auxiliar também com essa suplementação com o alfa-GPC, por exemplo. Temos aqui alguns adaptógenos, tais como rodiola rosa, bacopa monieri, a própria ashwagandha, ginseng, que poderiam também ser utilizados aqui com uma forma de suplementação, pensando também nessa busca por um foco maior, seja no exercício ou seja ali na sua performance acadêmica ou profissional. Substâncias essas são muito conhecidas como nootrópicos e acabam sendo hoje um grande campo de estudo aqui da nutrição, porque realmente apresentam uma grande efetividade, tanto no sentido da ciência em se mostrando os resultados, mas também os relatos que nós observamos, por exemplo, dentro de um consultório com ali a melhora, a evolução dos pacientes quando acabam utilizando essa suplementação para esse objetivo. E falando do esporte em si, tanto no esporte quanto, de novo, numa performance acadêmica ou profissional, acaba sendo ali algo que você não necessariamente precisa usar todos os dias, você não necessita de uso crônico. Você pode, por exemplo, estar suplementando nos dias de maior intensidade de estudo ou maior intensidade ali de treinamento. E até outra possibilidade, alguém que treina à noite, mesmo sendo um metabolizador rápido de cafeína, nós sabemos que a orientação é não suplementar com cafeína até seis horas próximo ali da horária do seu sono. Então alguém ali que vai dormir meia-noite, seis da tarde, já cessaria com a suplementação de cafeína. E falando ali de hora que dorme mais cedo, teríamos que ter mais cuidados ainda com essa suplementação que poderia atrapalhar ali muito a qualidade do sono. Mesmo aquelas pessoas que falam, ah, eu tomo café e durmo normalmente. Essa pessoa tem um sono atrapalhado ali na sua qualidade com essa suplementação e ou ingestão de cafeína. Então mesmo um metabolizador lento que tem uma rotina de treino mais um período noturno, poderia também se beneficiar com alguma suplementação desses nootrópicos. Lembrando, pessoal, um grande problema hoje em dia é a pessoa dormir mal, dormir pouco, com baixa qualidade, acorda cansado e vai tomando estimulantes até a hora do treino. Então vai só fazendo aqui uma bola de neve gigantesca. Então antes de pensar no suplemento para otimizar o resultado no treino, ajuste o seu sono, ajuste a sua alimentação pré-treino, que na verdade não é apenas a sua alimentação na refeição anterior ao treino, e sim é o que você come ao longo de todo o seu dia que vai determinar ali a sua energia dentro do treino. E também, claro, o manejo do estresse, porque se você passa o dia todo estressado, tenso no trabalho e vai treinar à noite, você já ali passou o dia todo lá fazendo o gliconeogênese, quebrando proteína ali, jogando glicose na corrente sanguínea, e isso também vai prejudicar ali todo o seu sistema energético na hora que você mais precisar dele. Nosso organismo tem ali, em vez do nosso processo evolutivo, aquela relação de luta e fuga. Então se você está sentado, fica nervoso, seu organismo se coloca em uma situação para que você lute ou saia correndo. Toda ali uma relação do nosso sistema simpático te proporcionando aqui essa condição que na teoria seria para você lutar ou correr, mas você está sentado. Então fica inundando ali a sua circulação ali com, não apenas a questão hormonal, mas também com glicose para você ficar sentado. Então realmente você liberar a energia na hora certa, tendo um ótimo manejo do estresse ao longo do dia, é tão importante quanto, até mais importante, do que você ficar preocupado com suplementação alimentar. Ir lá comprar o suplemento, comprar um alfa-GPC, uma bacopa moniério ou outro suplemento, é fácil. É só você ter uma condição financeira e ir lá comprar e tomar, igual a estarei na posologia. Enfim, agora você mudar hábitos que estão enraizados há tantos anos, tais como controle do estresse, adequar sono, organização das refeições, isso acaba sendo muito mais trabalhoso, só que os dois em paralelo é o que vão lhe trazer o benefício que você deseja. Então se você se adapta muito bem com a cafeína e treina no período da manhã ou da tarde, não vejo necessidade alguma de você acabar ali, estar trocando essa cafeína. O que você pode até pensar em fazer, dependendo da intensidade dos seus objetivos, você pode potencializar uma cafeína com alfa-GPC ou uma cafeína com outro aqui das substâncias que eu coloquei como exemplos para vocês. Mas a cafeína é um excelente suplemento. Só coloquei aqui dois pontos. Primeiro, quem não se adapta muito bem à cafeína, principalmente em grandes quantidades, e segundo aqui, quem realiza o seu treinamento à noite. Mas também, pessoal, nós podemos pensar em uma situação, alguém que treina logo cedo e a cafeína já traz ali um benefício ótimo com relação à sua energia. Mas à tarde, aí a pessoa sai do treino e vai para o trabalho, e no trabalho é muito intenso a questão de concentração, a demanda profissional muito grande. Então ele poderia utilizar um potencializador colinérgico, uma substância como as que eu citei, no período da manhã e ou período da tarde, pensando ali em otimização do seu potencial de trabalho. Nós somos uma pessoa só. É uma pessoa que deseja emagrecer ou ficar forte, que deseja envelhecer sem adoecimento, que deseja ali, mas que também tem um trabalho intenso, estudo intenso, tem problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas financeiros. Essa mesma pessoa, ela precisa saber lidar com todas essas situações aí entre o famoso equilíbrio. Então realmente não adianta a gente pensar em uma situação isolada de um treino, como por exemplo usar uma alta carga de estimulantes para alguém que treina logo cedo, aí depois de algumas horas esse pico cai, e no meio do trabalho essa pessoa começa a morrer de sono. Nós não podemos também cometer esse tipo de erro. Bom pessoal, espero que mais essa dica tenha ajudado. Aos pouquinhos vocês vão construindo, tijolinho a tijolinho, um bom conhecimento aqui a respeito de nutrição e suplementação alimentar. Um abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos.